Nós estamos aqui na Delegacia Regional de Santa Inês, mais um caso apresentado de acordo com a polícia, mais um caso de tráfico de drogas envolvendo esse rapaz aqui, o Francisco da Silva da Conceição, de 28 anos, conhecido como Vila, não é isso? Morador de Satubinha. O caso é o seguinte, a polícia estava fazendo uma ronda e quando chegou nas proximidades de um bar, lá no município de Satubinha, a polícia abordou algumas pessoas que estavam lá em torno do bar, fizeram algumas revistas, a polícia fez algumas revistas e no momento em que o Francisco da Silva era revistado, a polícia encontrou maconha com ele. Foi dado voz de prisão, o Francisco não resistiu, acabou sendo preso, foi trazido aqui para a Regional de Santa Inês, daqui ele vai seguir para o município de Pio 12, que é quem responde ali por Satubinha, por este caso. Aí eu vou tentar falar agora com ele, para ver o que ele vai dizer para a gente. Ele foi apresentado aqui, suspeita de tráfico de drogas, a quantidade de drogas, de maconha é essa aí que você está vendo nessas imagens, e eu vou tentar falar com ele. Francisco, o que é que você tem a dizer sobre a tua prisão? Faz o que eu tenho a dizer que eu uso mesmo, sou usuário da bicha mesmo, agora vender eu não vendo para ninguém não, não sou traficante não. E essa droga que foi encontrada contigo? Isso era um pé de maconha que eu tinha plantado no quintal e arranquei para me fumar, que eu não vou andar atrás na casa dos outros. Você tinha plantado no quintal? Um pézinho que eu tinha plantado no quintal e arranquei para me fumar. Fumei, sou usuário, só que eu não pego, não quero a lei não, vivo do meu serviço, todo dia eu vou trabalhar. Mas aí tu sabia que plantado, isso já cabe também tráfico de drogas, sabe disso? Sei disso, mas pé de maconha assim, não vou vender para ninguém, só para o meu uso, eu sei que não é de março também não. Com certeza que não é de março não. Eu vivo mesmo só do meu serviço, todo dia eu trabalho, todo mundo me conhece na cidade. Faz o que? Eu sou trabalho de pedreiro. Pedreiro? Pedreiro, olha a situação da minha irmã aí, olha. Vai todo dia, repara aí para você ver, eu de calo. Tem família? Tenho. Filhos? Tenho. Então aí já não é uma hora de pegar essa prisão, tomar como exemplo e largar essa bicha de mal? É, sim senhor, verdade. Tu não vai ganhar nada com ela? Tu não vai ganhar nada com ela? Tu vai ganhar com trabalho, com esforço, cuidando da tua família? Isso, é isso aí. Estou dentro da minha família e trabalhando todo dia. O Francisco disse que ele é usuário, mas ele foi apresentado aqui pela polícia por suspeito de tráfico de drogas. Ele vai ser apresentado na delegacia de Pio 12. É o delegado Diego, não é isso? O delegado Diego que vai cuidar do caso. Mas por enquanto o Francisco vai ficar aqui à disposição da justiça. Obrigado. 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 Obrigado.